Música Fala galera, temos aqui pessoal e hoje gravando um videozão aqui de helicóptero aqui no War Thunder Dessa vez vamos fazer uma coisa diferente, aproveitar que está rolando batalhas de somente helicópteros Estou fazendo uma coisa diferente, porque é como rever, porque eu apenas joguei uma vez Rever como é que são essas batalhas, eu sei que tem muito ground para a gente atacar Eu só estou com configuração de somente ATGM Dá para a gente fazer umas brincadeiras aqui 8 canhões é doideira Vou utilizar essa configuração aqui 4 canhões de 23mm, foguetes e 4 mísseis, está bom Vamos estar jogando aqui hoje Lembrando pessoal, olha só, tenho feito live de War Thunder, World of Tanks e Armored Warfare Outros jogos, vou estar voltando a fazer outros jogos sim Assim espero, em especial Battlefield V que saiu esse mês Minha placa nova está quase sendo alcançada Graças muito ao apoio de todos vocês Então a placa em si, a gente está quase conseguindo E esse mês ainda com certeza ela sai E assim que ela sair eu vou conseguir trazer outros jogos com maior tranquilidade, facilidade para live também Para o canal, que não vai ficar tão zoado assim Eu, Deimos, vou tentar mudar um pouco Assim, não ficar só nesses três jogos ou desses dois jogos Tentar variar, trazer coisas que eu sei que muita gente aqui no canal Talvez não goste muito de assistir, não goste muito do jogo, etc Mas de qualquer maneira eu sempre vou pedir Para a colaboração depois de vocês Pelo menos assistir, deixar um like Mesmo que eu não assista Pelo menos eu deixei Abre o vídeo, dá um like e vai embora Enfim Isso aí já, de certa forma, já ajuda, tá bom? E lembrando Você que quer participar das lives e tudo mais Tem todas as informações Aqui embaixo O Patreon me apoia-se durante a live também Donations rolando Enfim Seja o colaborador Me ajude nessa empreitada Vamos que vamos que Né? É isso aí, meus filhos Você acha que é fácil viver isso aqui? Não é não Até porque eu não vivo É isso aí Vamos tentar brincar aqui com os helicópteros Vamos lá, galera Já demos respaldo Tô aqui com o M24 Tem pessoal com o M4 Cobra E etc Ou seja Todo tipo de helicóptero Variação de helicóptero Tô usando o cockpit original Nossa visão de a TGM Tô indo em direção Ali, ó Os alvos, né? Por detrás dessas montanhas Consegue subir um pouco mais ainda Até uma altura Bem tranquila M24 A helicóptero mega robusto Bonitão também, né? Vai Ah, quem me perguntou Ou quem tá se perguntando Tô jogando no arcade TGM TGM destrói lá Tipo box Vamos verificar 4KM Provavelmente vai estar Chegando lá Interessante Interessante Ah, deu pra ver aqui Ah, deu pra ver aqui Que foi interessante Que rola Rolou uns abates De ATGM No ATGM no Light to box Eu não sabia Pra mim é tudo é teste Eu nunca fiz isso Nunca brinquei De helicóptero Ataca ground A gente nunca tem tempo Quando a gente tem tempo A gente ataca o que? Opa Ah, velho Eu sou muito ruim De brigar contra o helicóptero Assim, no mano a mano Eu sou muito ruim Não consigo Até porque Eu tava fazendo Atacando o solo Né Nunca tava olhando Outra coisa Porra Não dá pra trazer Outro helicóptero Ah Eu tenho que ter Três helicópteros Diferente na linha Pra poder brincar Ai, é tracanagem Bom, já volto Pessoal Outra partida Vamos lá galera Outra partidinha Aí Não tava voando Não sei se eu tanto Fico lá mais alto Vou voar junto Com a galera Tem um monte Alvo Terrestre Pra gente atacar Mão de alvo Terrestre Médio um tanque Vamos ver se a gente consegue Médio um tanque É muito bugado Pra acertar Né Nossa É um Sherman ainda Jesus Gastar um bicho A toa É foda Né Médio um tanque É um sombra Médio um tanque Médio um tanque Médio um tanque Em body Médio um tanque Caraca Interessante, ta divertido, caralho já acabou a partida Eu tenho que tirar a partida de andamento Já acabou a partida, muito rápido Vou tirar a partida de andamento pessoal, já volto ai Agora sim, partida desde o inicio Inclusive Vou andar meu rumo Não sei se eu faço Que nem eu fiz agora Faço uma corrida, um run assim com os foguetes Vou destruindo o tanque Ou se eu penso em focar o pvp Porque aqui a gente ta muito no Fazer parte do ataque Vamos ver aqui Parte do ataque A solo né Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vai, dois blocos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos fazer uns ataques agora aqui, manobrar, 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 tá sendo a primeira passada aqui fazendo aqueles ataques bonitos né, é bonito de ver fazer um ataque assim né, combinado, pouco suporte antiaéreo, ela é ponto 50 né, obviamente num cenário de guerra, essa não seria a recepção, Helicóptero inimigo chegando próximo foi abatido, Vamos lá este tank que passamos por ali, dois na verdade Não deu, quantos foguetes? Dezoito foguetes! e aqui a k approve e isso aí o lou O vocês eu vou lhe dar assim ó É sim colhe o quanto aérea 423 milímetros e ainda a .50 na do nariz néando que o o MMI-35 já carrega outro tipo de armamento nossa não pegou calar a quantidade velho a quantidade de veículo é muito bizarro hit dá um hit nesse camarada aqui tu assiste boa mais tanque caralho velho não acredito nisso ai é broxante é broxante né fala ai um missile da hit não acertou em cheio é aquela parada o ping ta 250 então o missile não vai pegar cheio vamos pegar aqui ó mede um tanque aqui mas ai porque que o missile não pega cheio porque o ping do jogo também e agora minha mira não ajudou não vai pegar esse cara aqui o missile do foguete ta pronto caralho tomei TK ah não velho ah não porra tomei TK do imbecil que não sabe jogar ah de parabéns acabou com a minha partida campeão ouro e com isso acaba com o vídeo também galera muito obrigado espero que vocês tenham gostado helicóptero ta rolando um som chato né estranho não sei porque que ele ta assim começou agora olha o idiota ai fazendo cagada olha o cara sabe nem jogar olha o diabo enfim galera deixe seus comentários ai deixe seu like seja bem vindo ao canal se jogou aqui agora ainda ta rolando essas partidas assim de helicóptero de ataque ao solo que é bem bacana bem divertido meu amor quer relaxar? faz isso vai lá faz um ground vai fazer um dinheirinho vai fazer uma experiência para o seu parceiro helicóptero ali de helicóptero velho é divertido vai por mim e é isso ai valeu galera um grande abraço não entendi esse teatro que ta rolando aqui agora vou ver que é isso valeu falou